Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre as vagas remanescentes do FIES, sobre a criação de polos nos institutos federais e sobre alfabetização. Estão abertas as vagas remanescentes da segunda edição 2017 do FIES. São 35 mil oportunidades. Atenção estudantes, já estão abertas as inscrições para 35 mil vagas remanescentes da segunda edição do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para se candidatar, os interessados devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com nota superior ou igual a 450 pontos e ter tirado nota superior a zero na redação. Além disso, para conseguir o financiamento, o candidato deve comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos per capita. As vagas remanescentes são aquelas vagas que não foram preenchidas durante o processo regular. O Ministério da Educação tem o interesse de ocupar 100% dessas vagas, que é interessante para as instituições e para os nossos estudantes. Ao todo, mais de 800 mantenedoras de instituições de ensino superior estão oferecendo vagas remanescentes. Lembrando que o candidato faz as inscrições na página do FIES Seleção e tem dois dias úteis para concluir os dados pelo site CIS FIES Portal. Mais informações sobre todo o cronograma dessa etapa você encontra na página do FIES Seleção. A Rede Federal de Educação Profissional terá quatro novos polos de inovação dentro dos institutos federais. Confira na reportagem. Mais produção, pesquisa e inovação. Esse é o resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. A partir de agora, a Rede Federal de Educação Profissional terá quatro novos polos de inovação dentro de institutos federais. Nos campos de Florianópolis, em Santa Catarina, João Pessoa, na Paraíba, Machado, em Minas Gerais e Rio Verde, em Goiás. Eles são voltados ao desenvolvimento de pesquisas que atendam a demandas do setor produtivo. Com isso, o Brasil passa a contar com nove polos na Rede Federal, distribuídos em oito estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O ministro da Educação destacou a importância dessa conexão direta entre pesquisa e setor produtivo. Os Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica contribuíram de forma decisiva para que a gente pudesse aproximar fortemente a área educacional e de formação técnica, profissional e de inovação do setor produtivo. E esse é o caminho. Todas as nações que conseguiram prosperar, conseguiram, através de investimento forte em educação e conexão direta com a pesquisa aplicada e com a inovação conectada com o setor produtivo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também participou do anúncio e disse que esse investimento vai refletir no desenvolvimento econômico do país. São instituições de relevância que passarão a apoiar outras instituições, organizações, empresas com as suas pesquisas, gerando inovação, gerando nova tecnologia e com isso contribuindo para que a gente possa avançar no desenvolvimento nacional. O presidente do Conselho de Administração da Embrapi ressaltou o papel da empresa para gerar inovação industrial no país. É uma organização social que credencia unidades de pesquisa e desenvolvimento em todo o país e são essas as unidades que prestam os serviços de desenvolvimento, de pesquisa, de criação de novos produtos, de novas tecnologias para o setor industrial brasileiro. A área de atuação de cada um dos polos foi determinada pelo potencial econômico da região. A ideia é impulsionar o desenvolvimento e a competitividade das cadeias produtivas locais. No campus de João Pessoa, do Instituto Federal da Paraíba, por exemplo, o foco são os sistemas para a manufatura. Representa, na verdade, um grande divisor de águas. Nós agora temos a possibilidade de incrementar políticas públicas focadas em pesquisa, em desenvolvimento e em inovação. Em setembro, comemoramos o Dia Mundial da Alfabetização. A data traz a reflexão sobre a importância da alfabetização na idade certa. O Ministério da Educação trabalha para assegurar esse direito. Quando estamos com eles nas mãos, nunca estamos sozinhos. A leitura é porta de acesso à cidadania. Saber ler e escrever permite que crianças, jovens e adultos tenham mais oportunidades. O Dia Mundial da Alfabetização, comemorado em 8 de setembro, nos faz refletir sobre a importância da alfabetização na idade certa. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Segundo dados do IBGE, há hoje no Brasil mais de 12 milhões de pessoas não alfabetizadas com mais de 15 anos, o que representa 8% da população nessa faixa etária. E o Ministério da Educação trabalha para mudar essa realidade. No Brasil, nós temos uma política pública de primeiríssima qualidade. O Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, em parceria com os estados e, sobretudo, com os municípios, que têm a tarefa de levar as crianças de todo o país à alfabetização de boa qualidade. Essa é uma política apoiada pelo Ministério da Educação, com recursos financeiros e apoio técnico. A Base Nacional Comum Curricular é outro fator determinante para aumentar os números de alfabetização no Brasil. O documento define que ela aconteça até o segundo ano do ensino fundamental, quando a criança tem 8 anos. A ideia é garantir o direito de aprender a ler e escrever. Por meio da base, a gente estabelece, deixa mais explícito para os gestores e para os professores, quais são os objetivos e direitos de aprendizagem da alfabetização, por exemplo. O Educação no Ar de hoje termina aqui. Se quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho